Olá, começa agora o programa Mais Saúde, que é a Dacom, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Olha, semana passada nós recebemos aqui no estúdio o terapeuta homeopata Ramon de Assis, e ele veio falar sobre a homeopatia, fitoterapia, efeitos, benefícios, efeitos colaterais, um tema bem complexo e completo, na verdade. E, como sempre, quando o tema é bom, o tempo não dá, a gente estica para mais uma semana. Mas se você perdeu o programa passado, sugiro você assisti-lo também, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Mas esse em que a gente vai continuar falando sobre esse tema com Ramon de Assis, está apenas começando. E vocês, obviamente, são meus convidados. Vamos lá? Bom, então vamos começar o programa desse final de semana. Para você que perdeu o primeiro, a gente está aqui mais uma vez com o Ramon, está lá no nosso canal do YouTube, está disponível aí abaixo do seu vídeo, assiste. É uma entrevista bem esclarecedora, a gente falou sobre vários assuntos dentro da homeopatia, e é muito bacana porque a gente tira mitos, coisas que as pessoas, às vezes, têm um preconceito, motivado por aquela mentira, aquele mito, e a gente conversou bem dirigido nesse sentido. E para continuar, hoje a gente voltou com a pergunta, para quem se lembra, na semana passada, falamos sobre como é feito o diagnóstico do problema, porque o próprio Ramon disse que alguns medicamentos, eles, por exemplo, a de pirona, ela resolve a dor de cabeça, mas ela não resolve a causa da dor de cabeça, diferentemente da abordagem da homeopatia, que vai tratar aquela dor de cabeça, mas por conta da cura de algum problema primário. Então, como é feito isso? Só que primeiro a gente vai apresentar para você, que está assistindo pela primeira vez, essa sequência, essa entrevista sequencial. Eu gostaria que você se apresentasse, então, Ramon, para que todos possam se localizar do que a gente está falando e continuarmos, então, o nosso programa. Sim, sou o Ramon de Assis, sou homeopata, há mais tempo homeopata, hoje a gente utiliza de outras ferramentas terapêuticas, eu seria hoje um terapeuta holístico, um naturopata, que trata a pessoa com ferramentas naturais. Há homeopatia, fitoterapia e outras intervenções sempre naturais. Bacana demais. Essa questão que nós falamos no programa anterior e continuamos hoje, de como é essa abordagem para se identificar o problema daquela pessoa. Como é feito isso? Tem exames mesmo que vocês pedem ou não, você vai numa tentativa de, tentativa não, uma assertiva de fazer aquela entrevista, identificar mais ou menos o que poderia ser o problema primário, e aí atacar com todas as ferramentas naquilo, como é que é? Então, a homeopatia tem uma abordagem diferente. Até na portaria 971 de 2006, o Ministério da Saúde colocou muito bem como algumas terapias, entre elas a homeopatia, a fitoterapia, termalismo e acupuntura, como terapias complementares. Eu acho muito adequado isso, porque nós não temos a pretensão de ocuparmos o lugar da medicina convencional, e sim complementar mesmo. Então, a gente deixa essa parte de exames realmente para um tratamento convencional para o médico. Mas não é por isso que a homeopatia não faz o pedido de exames. É porque a abordagem é outra, né? A gente chama de anamnese. É um interrogatório, né? Uma investigação que a gente parte da ideia do que a gente chama de psiquismo, que aí muitos psicólogos gostam disso. Aliás, a homeopatia tem muita adesão de psicólogos por essa razão. A investigação é deste psiquismo, da observação tanto do comportamento dessa pessoa, como também da expressão dela. Por exemplo, uma pessoa que é mais acanhada, tímida, isso entra num campo chamado perfil miasmático na homeopatia. Os miasmas são exatamente a nossa manifestação no nosso meio, e que ela, por exemplo, o tom de voz, o cuidado com os seus movimentos, o olhar, a forma com que você é espontâneo ou acometido, tudo isso nos faz pensar num perfil homeopático. E é a partir daí que a gente vai fazer a nossa prescrição. Então, quer dizer, nós não levamos em conta as taxas sanguíneas da pessoa. A gente vai indicar sempre um remédio que vai ter uma, a gente chama de semelhança, ou similitude com aquele organismo, e aquele remédio vai estimular aquele organismo a funcionar melhor, independentemente de qual seria o acometimento. O que é diferente na fitoterapia, que nós, apesar de não solicitarmos exames, mas nós aproveitamos os exames já pré-existentes, partindo da ideia de que a pessoa já se trata, dentro da homeopatia, a gente sempre recomenda que a pessoa procure o médico, procure se informar, porque o melhor diagnóstico clínico, o melhor diagnóstico de adoecimento, o profissional que é especialista nisso é o médico. Isso aí não tem outro profissional que faça melhor. Assim como o especialista em medicamentos fármacos sintéticos, é o farmacêutico. Ninguém melhor do que o farmacêutico para falar sobre o medicamento. Já ouvi tantos colegas meus dizerem, chegou uma prescrição, mas nós conversamos com o prescritor para dizer, olha, a melhor forma talvez não fosse essa, porque quem entende do medicamento melhor é o farmacêutico, assim como quem entende do diagnóstico de doença é o médico. Então, quando a pessoa, a gente percebe uma gravidade de um acometimento, a gente sugere que tenha um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico a gente pode estar orientando melhor a pessoa. Mas nós não solicitamos exames, porque a gente faz essa anamnese psíquica, e o comportamento da pessoa, volume de voz, tudo isso é importante para a gente. Quando você fala do farmacêutico, que é o profissional que entende do medicamento, me vem uma dúvida com relação aos medicamentos homeopáticos, tem várias questões em volta disso, mas, por exemplo, existe uma informação de que o medicamento, quanto mais diluído, é até o contrário, né? É até uma dúvida essa que veio para a gente esclarecer, de que como que funciona, porque, por exemplo, se a gente faz um suco, vamos dar um exemplo assim, quanto mais água, quanto mais a gente dilui, mais fraco ele fica. E na homeopatia, não sei se é mito ou verdade, portanto, né? Que quanto mais diluído aquele medicamento é, mais potente ele fica. Seria ao contrário, então, do que a gente entende como comum, como natural, né? Sim. Popularmente, né, entre os homeopatas, é dito potência mais alta, né? Mas esse termo nem é o mais adequado, né? Pelo que eu vou falar. Quando você tem toda a homeopatia, parte do que a gente chama de tintura mãe, né? A TM, como a gente usa. Essa tintura mãe é, por exemplo, um chá. Um chá, ele é, popularmente falando, uma tintura mãe da homeopatia. É claro que a forma com que é feita é totalmente deixada até pelo criador da homeopatia, o Hahnemann, né? Então, tem toda uma forma técnica. Inclusive, o farmacêutico que manipula os homeopáticos tem que ter uma especialidade em homeopatia. Além de ser farmacêutico, apesar de todo farmacêutico já ter a disciplina de homeopatia, ele também se especializa em homeopatia para poder manipular os homeopáticos. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas a homeopatia, ela requer uma mão de obra muito especializada, né? Então, o que que acontece? Quando você parte dessa TM, dessa tintura mãe, que pode ser comparada a um chá, você tem ali tudo que é muito próximo da matéria, né? E a partir do que você faz a diluição, você pega uma parte disso, dilui numa quantidade determinada de água, por exemplo, ou poderia ser de uma solução hidroalcoólica, mas de água, você vai diluindo. Então, você tem menos matéria. E fez uma diluição dessa, você submete essa substância diluída em sucuções, que são movimentos bruscos, né? Feitos, ora pela própria mão humana, outra hora por aparelhos que se tem. E aí você vai fazendo com que essa substância submetida a essa sucução, a esse impacto, a frequência de radiação da molécula vai se expandindo. Então, a gente fala, assim, erroneamente potência mais alta, mas eu prefiro usar dinamizações mais altas, né? Porque a atuação, quanto mais próxima do chá, mais físico ela trata. Então, por exemplo, uma pessoa que se feriu de alguma forma na pele e teve aqui um ferimento bem externo, você pode usar o chá, aí ele entra pela fitoterapia, ou a homeopatia de dinamizações mais baixas, porque ela vai ter uma atuação física melhor. Mas, por exemplo, uma pessoa que teve, por exemplo, a calêndula é muito utilizada, tanto na homeopatia quanto na fitoterapia. Mas se o problema já é mais antigo, é um trauma mais antigo, seja ele físico ou não, né? Um trauma emocional, uma perda, nós utilizamos esses remédios homeopáticos mais dinamizados, ou seja, mais longe da matéria, para acessar, né? Porque nós entendemos que um organismo, na visão da medicina convencional, você ali abre um corpo, um cadáver, e você tem ali os órgãos e tudo mais. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que nós somos o que nós vemos num cadáver, né? Afinal de contas, e o que você pensa? Está onde? E o que você sente? Está onde? É o amor que você sente por alguém? Ele não é detectado também por aparelhos, porque um dos questionamentos da homeopatia é porque ela não tem provas científicas em algumas atuações dela. Mas e o sentimento que você tem? Você sente mesmo? Porque você não tem prova científica de que você sente o que sente, ou que pensa o que pensa. Nós temos hoje resultados que o organismo oferece dos estímulos dos pensamentos, mas nós não temos como detectar o pensamento em si. Então, isso a gente entende como formas magnéticas, energéticas do nosso organismo. Isso é incontestável, mas nós não temos provas para isso. E assim como a homeopatia, quanto mais diluída e dinamizada, ela vai acessar esses pontos de desequilíbrio, do emocional, do mental e assim por diante. Muito bacana. Uma aula mesmo, né? Falando nessas terapias, você trouxe em vários momentos a homeopatia, a fitoterapia. Qual seria, portanto, a diferença da homeopatia, fitoterapia e alopatia, que é o medicamento da farmácia tradicional, que a gente tem, infelizmente, tanto acesso? Então, eu vou começar falando exatamente da diferença da alopatia farmacossintética, que são os medicamentos químicos que se encontram em farmácias, da fitoterapia agora. A gente falou um pouco dessa questão das substâncias homeopáticas, que, inclusive, podem ser oriundas de vegetais, minerais e animais. A homeopatia, muita gente pensa que ela é só de plantas, e não é. A fitoterapia, sim, é oriunda só de plantas. Mas a diferença entre a fitoterapia e a farmácia convencional, os medicamentos químicos, muitas vezes, eu vou pegar o exemplo aqui de uma planta do cerrado, o barbatimão. O barbatimão é uma planta que a ciência conhece, que tem uma substância com grande abundância, mais do que outras plantas conhecidas, que é o tanino. O tanino é uma substância abundante na planta barbatimão. Então, o que a ciência faz? E esse tanino é uma substância adstringente, cicatrizante, tem um poder de cicatrização, muito grande, inclusive. Então, a farmácia pega esse princípio ativo dessa planta, isola dos demais e cria ali um medicamento químico. Enquanto a fitoterapia utiliza do barbatimão como um todo. Então, quer dizer, ela não isola esse princípio ativo. A gente vê isso muito, por exemplo, no açafrão, açafrão da terra, que é o açafrão brasileiro, por exemplo. O açafrão é rico em uma substância chamada curcumina. Então, a farmácia consegue fazer o isolamento dessa substância e utilizar só da curcumina, enquanto a fitoterapia utiliza da planta como um todo. Então, isso já é uma das diferenças. Só que além da medicina convencional isolar esse princípio ativo, ela adiciona alguns químicos para fazer ali um trabalho de equilíbrio daquela ação no organismo. Então, basicamente seria isso. Porém, o que nós percebemos quando a gente isola um princípio ativo de uma planta são os chamados efeitos colaterais. É muito comum uma pessoa, apesar da ação adstringente do tanino, ser cicatrizante por uma gastrite, mas a pessoa utilizar, por exemplo, desse princípio ativo isolado, num fármaco, e ter outros problemas, como, por exemplo, dor de cabeça. Enquanto, se a pessoa utilizar da planta como um todo, ela, assim, quem estuda mais as plantas fica encantado, porque ela tem um conjunto de bioativos que equilibra aquela ação no organismo. E ela corta, inclusive, os efeitos colaterais. Então, tomar um chá de uma planta, muitas vezes, a maioria delas, é muito melhor do que tomar o princípio ativo isolado. Vamos fazer um pequeno intervalo, que está no nosso tempo, e aí depois eu tenho outras dúvidas, né? Se é possível conciliar esses tratamentos, e as dúvidas que eu recebi, né? Para alguns, por exemplo, a capilore, né? Como que é o tratamento disso, uma vez que não responde a medicamentos convencionais, antibióticos. Então, vamos para o intervalo rapidinho, e voltamos com mais saúde, que é da ACOM. Contra o câncer pela vida. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje aqui no estúdio o Ramon de Assis, que é terapeuta homeopata e trabalha com outras linhas, outras abordagens. Ramon, é possível conciliar, já indo às perguntas, então, esses tratamentos, homeopatia, fitoterapia, com a medicina convencional, com tratamentos pré-existentes, por exemplo? Perfeitamente. Aliás, a ideia é essa, e como eu citei ainda há pouco, nessa portaria 971 do Ministério da Saúde de 2006, que incluía como terapia complementar, eu achei isso muito prudente, muito sensato, porque, como você mesmo citou, nós temos ali um estresse do organismo, às vezes, utilizando repetidamente medicamentos necessários para a manutenção da saúde da pessoa, e o que vai resolver isso? Quem vai tirar esse estresse, muitas vezes, oxidativo, que pode levar a doenças mais sérias, como o próprio câncer? Então, nós temos ferramentas maravilhosas, a homeopatia é uma delas e a fitoterapia é outra. Nós temos na fitoterapia ações antibióticas, eu não gosto muito desse termo para fitoterapia, porque para a farmácia isso é bem adequado, mas a fitoterapia, a gente faz essa comparação para as pessoas entenderem, mas uma planta que entra como antibiótica, ela normalmente ataca apenas o invasor, apenas a bactéria que está trazendo aquele malefício, mas não ataca, por exemplo, a nossa microbiota intestinal. Que é positiva, né? Que é super importante para a manutenção da nossa saúde. Quando esses tratamentos complementares, muita gente, falando do câncer, por exemplo, muita gente ouviu falar do chá de pariri, tem a graviola, que é recente, um pouco mais recente. Na fitoterapia, ou na abordagem que você preferir, como que é a interação disso, por exemplo, com uma pessoa que já faz uma quimioterapia? Porque muita gente acha que, por ser natural, não faz mal, e aí vai e abusa daquilo. Exatamente. Olha, é muito importante, né? E a gente até entende que nós não temos muitos profissionais adequados para orientar no uso da fitoterapia, que são os chás mesmo, né? O chá é um tipo de fitoterapia. E não tem um profissional para poder estar auxiliando nisso, e isso é muito importante. Por exemplo, o chá do pariri, sim, né? Qual que é o efeito dele? Muitas pessoas até acham que ele combate o câncer e tudo mais. Não é bem assim. Mas ele combate os maus efeitos deixados pela quimioterapia. Porque a quimioterapia, na tentativa de inibir ali a célula cancerosa, ela vai fazer com que as plaquetas do sangue, que são muito importantes para o equilíbrio orgânico, de um modo geral, para a pessoa, mas faz com que essas plaquetas baixem. E o chá do pariri, que vai ser eficiente tanto no tratamento auxiliar ao câncer com a quimioterapia, mas também, por exemplo, na dengue, que as nossas plaquetas também baixam. Então, o chá do pariri já pode ser usado, assim, com menos preocupação e aí utilizado para recuperar essas plaquetas. Desde que a pessoa ou o médico que está acompanhando o caso verifique ali. Normalizou as plaquetas, suspende-se o chá, por exemplo. Tudo bem. Mas alguns outros chás, também muito utilizados contra o câncer, que é, por exemplo, o chá da folha da graviola, o chá da janaúba, né? Alguns deles, com orientação do profissional, é bem legal de ser utilizado. Quando se tem o câncer. Porque muitas dessas plantas, elas são citotóxicas. Ou seja, elas intoxicam a célula cancerosa e a célula saudável. Então, como preventivo, as pessoas não podem usar, por exemplo, plantas citotóxicas, como é o chá de graviola e outros mais, a própria janaúba. Agora, se a pessoa está cometida de um câncer, conciliando aí, sim, com a orientação do profissional, porque é importante, inclusive, o profissional, quando a gente faz esse trabalho, a gente faz o contato com o médico que está tratando da pessoa para saber o momento e como entrar com isso, para não haver um conflito aí de tratamento ou uma agravação do processo. Então, a pessoa, os chás são maravilhosos, acho que Deus colocou na natureza tudo o que a gente precisava. Mas tem que ser bem orientado, com orientação, para não ficar nem com exagero e nem fazer o caminho errado. O nosso tempo, como sempre, já está caminhando para o final, mas eu quero te perguntar rapidamente, Ramon, porque a gente está, infelizmente, no momento em que a dengue voltou com tudo. É verdade. E aí você falou do chá de paririm, que aumenta as plaquetas, e também tem um outro alimento que dizem ser muito bom para esse fortalecimento, para essa recuperação mais acelerada do organismo, que é o inhame, ou cará, não sei como na sua região você conhece. Sim. O que a gente pode dizer dele, para a dengue em específico? Então, olha, o inhame, ou cará, conhecido em regiões diferentes, é uma planta maravilhosa. Se a gente for falar de propriedade de algumas plantas aqui, a gente vai ter que ser muitos programas mesmo. O inhame, ele é muito bom, ele é um depurativo do sangue. Muitas doenças se instalam no nosso organismo porque o nosso organismo está fraco. Vou usar bem termos bem populares para todo mundo entender. E o inhame, ele faz uma limpeza do sangue. No que se limpa o nosso sangue, o nosso organismo, o nosso organismo naturalmente se fortalece. Então, automaticamente, ele melhora a nossa imunidade geral do organismo. Então, o inhame é uma planta maravilhosa. O inhame, o suco de inhame, por exemplo, para as mulheres de menopausa, também é fantástico porque ele é um fito-hormônio, como é chamado. Mas eu disse, bem, quando se tem uma necessidade, mas não é um suco para se tomar diariamente. Com prevenção para a vida. Por exemplo, as mulheres que não estão na menopausa, ou homens, não devem tomar o suco de inhame continuamente porque pode estimular hormônios indesejáveis e aí ter um desequilíbrio orgânico, né? E existe a forma correta de preparar esse inhame? Ou é da forma com que faz refogadinho lá mesmo? É assim que é o consumo ou tem um segredo? Ah, cada caso tem uma indicação adequada. Por exemplo, o inhame, quando você cozinha ele, né? Que faz parte da cozinha mineira, inclusive. Nós temos aí, ele já não é mais fito-hormônio. Ele perde as propriedades de fito-hormônio. Então, todo mundo já pode comer o inhame. O que não se pode fazer, qualquer pessoa, é o suco dele cru. Mas, ele cozido já é bem interessante, né? O inhame. Então, nós, por exemplo, sugerimos... O inhame, por exemplo, ele pode recuperar a suficiência renal. Uma pessoa que tem um problema renal, se comer inhame com frequência, vai estimular o rim a trabalhar melhor. E uma última pergunta, chegando ao final do Pai Saúde, desse final de semana, é uma telespectadora nossa, Marisa, Marisa Pereira, ela tem um problema com a Gapilore. E essa bactéria se tornou... Ficou resistente a todos os antibióticos. E a única alternativa que ela tem é um tratamento caríssimo, recente, inclusive, que é a aplicação de um laser, justamente naquela colônia, lá dentro do estômago, para tentar destruir aquilo lá e o organismo voltar, entre aspas, então, à normalidade. Na homeopatia, especificamente para esse caso, ou na fitoterapia, tem alguma coisa que ela pode fazer para amenizar ou para curar esse problema? Muito. Temos muito a ganhar com a fitoterapia e com a homeopatia. Primeiro, a gente tem que entender que, por exemplo, se nós temos um lixo lá na porta das nossas casas, com comida velha, está lá o lixo. E aí, nesse lixo, vai juntar moscas. Na verdade, você pode querer se livrar das moscas de duas maneiras. Você pode ir lá combater as moscas, pode bater nelas, pode julgar inseticida e vai se livrar temporariamente das moscas. Mas você concorda comigo? E outras moscas virão, se você não tirar o lixo de lá. Então, o ideal, e a outra opção é você retirar aquele lixo e julgar no local adequado, né? Eliminar aquele lixo. E aí as moscas vão embora daquele local. Grande problema de muitos intrusos, né? De muitos parasitas do nosso organismo, inclusive a Gapilore, é o ambiente propício. Então, quantos e quantos casos eu já vi, já acompanhei de pessoas que fizeram tratamento para a Gapilore, e aí fez o exame e já não tem mais a Gapilore. Daí, um, dois, três, seis meses, está com a Gapilore de novo. Porque o ambiente não foi melhorado. Então, uma coisa que a gente costuma transitar muito, a gente transita um pouco na parte nutricional, na parte psicológica, e a gente tem que dizer que a pessoa tem que melhorar o ambiente. Na maioria das doenças de parasitas, nós precisamos que as pessoas mudem seus hábitos. Um fator é esse, muito importante. Agora, nós temos na fitoterapia ferramentas maravilhosas, né? A espinheira santa, conciliada com a camomila, né? A camomila alemã, que é a matricária recutita. A caseara silvestres, que é popularmente a guassatonga. A combinação certa entre elas e uma cápsula, muitas vezes, você consegue eliminar o problema da Gapilore sem trazer nenhum transtorno para o organismo. Muito bom. Conversamos com o Ramon de Assis. Ele é terapeuta homeopata. E esse programa foi realmente muito interessante. Se você quer assistir a esses e a outras entrevistas, que nós temos sempre aqui no Programa Mais Saúde, entra no nosso canal do YouTube, que está lá disponível tudo para vocês. Pessoal, um grande abraço. Ramon, muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. E dizendo sempre, semana que vem estaremos aqui com mais saúde novinho. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais. Tchau, pessoal.